Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Thiago Garcia, começando mais um vídeo do canal. Galera do céu, aí ó, barbinha feita, parece uma bundinha de neném, de tão lisinha que tá minha barba. Ai ai, bigodinho feito, parece até que o Eduardo e o Fábio fizeram a barba, eu acho que eles já são barbudos, então agora eles estão fazendo a barba também. Galera, o seguinte, meu Deus do céu, o que foi essa semana que passou agora e esse final de semana? Galera, nós tudo viramos sapo, sim. Muita chuva, não tinha o que fazer, só chuva, 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 não parava de chover, meu Deus do céu, não tem noção o quanto que choveu aqui em Mauniar e Camboriú, não conseguia fazer nada. Até na nossa folga, chuva, não tinha o que fazer. Tinha que ficar trancado dentro de casa, sem poder fazer nada, porque, meu Deus do céu, vocês viram aí na introdução, olha lá, o sol aparecendo lá, um pouquinho lá, ó, ó, mas ele mesmo assim, ó, ele tá aparecendo, mas ele tá lá escondido atrás das nuvens. Pra vocês verem o tanto que choveu. Ó, olha só como é que tá os terrenos ali, ó, olha lá, olha lá, tudo molhado, porque não parou de chover um segundo. Meu, galera, esse lugar aqui, não, sério, na boa, esse lugar aqui, onde moram os mini-haters, meu Deus do céu, toda a vida tem treta na rua, tu vê os vizinhos brigando, meu Deus do céu, como tem treta nesse lugar? Eu quero só ver se eles vão estar esperando ali ainda. Galera, eles estão esperando há muito tempo, sério. Eu tô resolvendo, tinha que resolver várias... Nossa, eles estão ali em cima... do céu, caramba, eu nem acredito que eles estão esperando esse tempo todo, olha ali, olha aí, olha isso. Galera do céu, vocês não tem noção. Ó, eu nem falei com eles, tá? Eu não falei com eles. Tipo, mandei mensagem dizendo que eu tava indo e tal, eu acho que era uma hora da tarde, quando eles falaram pode vir que eu tô pronto. Hello. Demorei muito? Não, imagina, é só 3 horas da tarde. Demorei? Demorei muito. Demorei muito? Ah, cara, de coração, eu peço desculpas aqui, mas é que eu tive que resolver vários... Bom, a WD-40 é o... É o quê? É um produto. Ó, seguinte, esse aqui é meu boné da Pneustor, então guarda aqui atrás pra não amassar que nem o outro, por favor. Olha o tamanho do boné na tua cabeça, não dá. Meu Deus, é um aparelho aqui, gente, olha. O bom que... O que que eu faço com meus bonés? Meus bonés é bom que eu posso... Eu vou, não, eu vou no mercado e eu posso trazer as compras tudo no meu bonézinho, entendeu? Ô, Jorge, quer um house não? Também não tinha fiz isso. Não, não, não quero house não. Onde é que você comprou esse house? Não, esse house aqui é pra, pra trabalho. Ah, entendi. Só não peguei o que é o Mentos. Hã? Quer o Mentos? Mentos? Não, eu não quero Mentos. Tem que ser aquele... Ô, vamos fazer aquele negócio da Coca-Cola com o Mentos? Tá doido. Não, acredito, o Tectoy quase morreu. É verdade, né, mano? Ele... O que foi? Tá com o Chuchu também. Tá com o Chuchu também? De quem? Que é o Chuchu? É mesmo? Comprou o Chuchu? Não faz, você sabe o que eu tenho. Nossa senhora, ó. Chuchu, gente. Aqui é o house. Você também tem o Chuchu? Eu não tenho o Chuchu. Galera, vocês sabem o que que é um Chuchu? Ô, Eduardo, fala pra eles o que que é o Chuchu. Chuchu é um perfume que passa no pescoço e fica cheiroso, é isso? Deixa eu ver o pescoço, como é que tá? Ah, não tem marca nenhuma? Não. Tá tudo saco? Tudo saco. Deixa eu ver o teu. É, o teu já saiu também. Ainda bem que é ilegal. Não esquece. É, deu uma rima ruim. É, seguinte. Galera do céu. Final de semana assim, nojento, né? Sim, cara. Nossa, muita chuva, cara. Meu Deus do céu. O que que era aquilo? Uma metralhadora? Uma metralhadora em cima do carro do tio. Caraca, o gado de uma metralhadora em cima do carro. Galera, é o seguinte. Vocês ficam... Eu tô com saudade deles aqui. Vou trocar uma ideia com eles, porque a gente tá... Final de semana todo sem se falar e a gente já volta pro vídeo aí. Cara, valeu. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Já é noite. Show. Começou a chover aqui em Maloneário. Acabou o mundo. Com chuva, o que que dá pra nós fazer, mano? Hã? Com chuva, não tem mais o que fazer, mano. O que que nós vamos inventar? Meu Deus do céu. Vocês, os inscritos, vocês que estão aí do outro lado da tela, vocês têm que mandar mensagem pra nós. O que que nós podemos fazer na chuva? Ô, nós podíamos fazer umas loucuras, né, mano? Vamos entrar no rio? O que 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 é isso, mano? Chupando o dedinho? Pelo amor de Deus. Galera, é o seguinte. Galera, vou falar um negócio pra você. Esse guri aqui, eu acho que ele tá com uma namorada. Eduardinha nova. Eu te conheço, Eduardo. Fica só mexendo no celular, só mexendo no celular. Aí, ó, o sovaquinho depilado. Não, olha, meu sovaquinho. Deixa eu ver o sovaquinho? Não. Nossa senhora. Ô, e o Fábio, que demora é essa, mano? Ele disse que ia pegar. É, ele disse que ia no banheiro. Ele já fez mal? Já... Nada dele... Não sei se fez mal aqui. Ah, mano, ele tá lá sentadinho lá, mano, ó. Tá sentado lá no sofá, lá, ó. Ah, lá, 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 lá. Ih, vamos lá, vamos lá ver o que ele tá falando? Ah, eu fiquei o dia inteiro pensando em você. Aquele dia lá que a gente foi ir no shopping, eu gostei demais. Não, como tá frio, né? Seria muito bom ir aí nessa casa, hein? Verdade. Vou marcar de um dia, no final de semana, aí eu falo com nós que eu tenho que sair, daí eu vou nessa casa. Eu faço uma mentira lá, pra não engravar. Mas eu tô com medo de uma coisa, mano. O Eduardo tenta estragar tudo. O Eduardo é bem... Bem seguro do negócio. Ah, eu também queria falar que eu já parei de gostar da sala, que qualquer coisa, se a gente der um relacionamento sério, eu não vou deixar tudo pra trás. E aí, eu tô com medo de uma coisa, que eu tô com medo de uma coisa, que eu tô com medo de uma coisa. Lá faz tempo já. Fala o namorado pra sala, né? Fala, a idade. Não foi a maldade que tava... Desculpa, fica. Tem casa? Ah, eu tô aqui, o meu platônico é menor na minha dólar. Já na padaria lá. Eu acho que... Eu tô com uma... Uma fixinha aqui, que não tem nada. Não, se eu não tem, vai indo lá. Perto de casa daí, dá pra mim ir na sua casa. Muita coisa que eu tô com medo. Os meninos que eu gravei nada, hein. Oi, eu tava tipo meia... Oi? Ontem foi bem leidão. Nossa, ontem foi de idade. Será que sabe se dá pra ir pra lá de novo? Eu esqueci, não. Vou ir pra ir em outro lugar. Eu tava falando com a tua amiga lá, né? A amiga, né? Aham. Eu tava falando com ela, ela disse que dá pra ir lá. E aí, tem a outra também aqui. Ah, mas ela mora perto da nossa casa? Ah, sim. E, tipo assim, ontem, quando eu fui dormir, eu tava pensando... em nós marcar um pequenino que tem medo do ar. Pra ele não estragar nada também. E aí, olha só. Eu fico vinte e três horas pensando em você e uma hora pensando em nós irmos juntos. E você... O que que eu ia falar, né, mãe? Esqueci. Nossa. Você vai poder sair... Vai poder sair sábado. Ai, que fofinho. Oi, Bruna. Tudo bem? Só a tranquilidade, hein? Ô, Bruna. Seguinte... Vê se é a Bruna mesmo. Vê se é a Bruna mesmo. É você, Bruna? É a Bruna mesmo? É eu. Aí ela... Ai, que fofinho. Ai, vamos sair e marcar um pequeniquizinho. Escuta, escuta. Ô, Bruna. É pela primeira vez na vida que eu vi o Fábio romântico. Caraca. Vinte e três horas pensando em você. Nossa. Dá meu celular. Dá gravando. Nossa senhora. Ô, Bruna. Ô, fiquei de cara se eu deixasse o cara ficar romântico? Ô, Bruna, liga pra eles, tá? Liga pra eles. O que que eles estão falando? Ai, que bobinho, tadinho. Ô, como é que tá o meu nome salvo? Vamos ter contato. Ih, vamos deixar eles aí conversar, mano. Eu não sei mais. O dela tá com força. Não, o dela tá gostando. Eu sei. Ô, deixa... Ficaram vocês conversando aí. Desculpa, não queria atrapalhar. É, atrapalhou demais. Não, fica aí. Fica aí, aquele boi. Vou fugir pra ir pra sua casa. Ó. Eu vou ver. Ó. Ó que da hora, mano. Bora, vem, Carla. Ô, ele fica de cara. Ele é românticozinho, tu viu? Ai, e uns três horas pensando em você. E uma hora pensando em nós dois. Amistade. Vai ver esse negócio aí, cara. Não pode. É, vai. Vitamina do mangueiro. Ô, eu vou dizer uma coisa. Ih, roubou a nossa coca. Roubou a nossa coca. Quem foi o ladrão da nossa coca aqui? Roubou a nossa coca. Você tá sentindo cheio de ladril. Pô, cadê? Deixa eu sentir cheio aqui. Eu não vi ninguém. Ah, eu gostei de vinagre. Ô, foi mal, cara. Não quis estragar o teu rolê. Sério. Desculpa, meu amor. Ficou bravinho? Claro que fiquei, né? O outro que sai da mesma borada. É. Ficou mal. Galera, é o seguinte. Jorge, passou demais, tá? Por quê? Rapaziada, retien. Ah, retien. 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 É, deixa ele... Ó, gostei, cara. Toca aí. Parabéns. Mano, eu tô tentando mudar tudo. Ó, isso aí mudou mesmo, cara. Vamos marcar um piquenique. Ei, eu ia te falar uma coisa. A hora que a Sara vê isso, ela vai pensar, nossa, olha só o que eu perdi. Meu Deus. Oi, Jorge. Rapaziada, se... Se inscreva no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal do Fábio. Se inscreva no canal do Eduardo aqui, ó. Tá. Ô, rapaziada, eu não tô postando um vídeo, mas finge que eu tô postando, tá? O cara que tá postando vídeo, Jesus? Olha. Como é que você se viu? Fechou então, rapaziada? É nóis, valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri